Uma cidade assim precisa de uma guerreira Que acredite que a verdade pode construir Que tenha esperança como uma bandeira Que tenha confiança para decidir Que tenha garra pra seguir em frente Que fique do lado de quem precisa mais E saiba ouvir a voz do coração da gente Que a gente reconhece e não esquece mais São Paulo é Marta, Marta, ela já fez e mostrou Essa mulher tem coragem, essa mulher tem valor São Paulo é Marta, Marta, São Paulo quer muito mais Quem já conhece o caminho não erra, sabe o que faz A gente não quer problema, a gente quer solução Moderna, definitiva pra essa cidade e nação A gente quer compromisso, quer uma vida de paz Quer um futuro melhor, São Paulo cada vez mais Marta, Marta, ela já fez e mostrou O que ela faz é bem feito, essa mulher tem valor São Paulo é Marta, Marta, São Paulo quer muito mais Quem já conhece o caminho não erra, sabe o que faz São Paulo é Marta, Marta, ela já fez e mostrou Essa mulher tem coragem, essa mulher tem valor São Paulo é Marta, Marta, São Paulo quer muito mais Quem já conhece o caminho não erra, sabe o que faz Estão Paulo é Marta, Marta, São Paulo, que faz